Olá, meu povo. Súmula vinculante 46. Vamos direto para a leitura do enunciado dessa súmula vinculante. A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. Ou seja, a Constituição Federal é bem específica. Somente lei federal pode estabelecer crimes. E quando está tratando aqui de crimes de responsabilidade, há uma discussão se são crimes ou se efetivamente infrações administrativas e tal. Mas é tratado como crime. E nesse caso aqui a Constituição é bem clara. É competência privativa da União. É impressionante como os embates são construídos e que é necessário criar uma súmula para dizer algo que está bem claro dentro da própria Constituição. Mas está aí. É o que temos para hoje. Estamos aí na súmula 46. Então, compete privativamente à União legislar sobre crimes de responsabilidade. Certo? Um grande abraço. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe, comente. Um grande abraço, viu? Até nosso próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho